Dois motivos que tornam obrigatório a utilização do protocolo HTTPS na sua loja virtual. O protocolo HTTPS é responsável por criptografar os dados, deixando a navegação mais segura na sua loja virtual. E sempre que esse protocolo está ativo, você percebe na navegação, lá na URL, aquele cadeado que fica anterior ao HTTPS. O primeiro motivo para você utilizar o protocolo HTTPS é porque o Google cada vez mais dá importância para sites que navegam em ambiente seguro. Então se você não estiver usando o HTTPS, o protocolo, o Google não vai priorizar você no resultado de buscas nas pesquisas orgânicas realizadas. E o Google não vai apresentar você nos primeiros resultados porque ele não quer entregar para o usuário final dele que está fazendo a pesquisa resultados que não sejam seguros. E o segundo motivo é diretamente ligado com o seu usuário, com o seu cliente. Quando um cliente entra em uma loja virtual e não visualiza o protocolo de segurança, o cadeado, o HTTPS, ele fica inseguro de navegar e de colocar os dados de cadastro dele e os dados de cartão dele. E com isso ele resolve abandonar a sua loja virtual.